Música Existem algumas ideias hoje que estão profundamente arraigadas na nossa maneira de ver o mundo, de tratar as coisas. Existem algumas verdades absolutas no mercado. Uma delas é a da liberdade. Estamos todos muito livres, muito livres, muito livres. Muito livres, inclusive, para escolher como é que nós vamos viver. Mas, ao mesmo tempo, a crítica não pode acontecer ao outro que vive diferente. A reflexão está quase proibida. Tudo é permitido, mas a reflexão é proibida. O consumo é permitido, mas não consumir não é permitido. Eu tenho de buscar informações em fontes fidedignas, em grandes fontes, aquelas às quais todo mundo recorre, mas eu não posso buscar na fonte fundamental do conhecimento humano. São as minhas vísceras, que é o meu sentimento, que é o meu espírito, que é a minha mente, que é a minha experiência, que é a minha memória. Isso não serve. Vivemos um mundo de extraordinária liberdade e, ao mesmo tempo, não podemos mais fazer coisas que, aparentemente, não são corretas. Nós vivemos na liberdade de navegar por onde nós quisermos, desde que seja na internet. Podemos importar conhecimento de onde for, desde que seja de um grande site. A liberdade, a liberdade, hoje, talvez seja um grande produto, o mais necessário, o mais vital para todos nós, e o que nós menos temos, aquele que nós menos alcançamos. O mais importante do que ter uma técnica para isso ou para aquilo, é você seguir refletindo sobre as coisas, porque, mesmo que seja para voltar atrás, como Nietzsche frequentemente dizia, as coisas vão acontecer novamente. Às vezes diferentes, talvez iguais. Talvez Nietzsche tenha razão. O mundo é uma grande ciranda. Ele vai e volta e continua no mesmo lugar. Mas algo sempre é diferente. E essa diferença só pode ser entendida na liberdade de reflexão, de pensamento. Nenhuma técnica vai nos dar a fórmula para alcançar os números, que interpretam os mapas e que abram os corações e as mentes das pessoas tolas e indefesas. O grande cheque do mercado hoje é do que nós realmente precisamos em um mundo que tem tanta coisa, repetida, multiplicada, triplicada. Tem tanto produto, tanta coisa. Eu tenho tudo? Eu tenho tudo. Tudo em profusão. Todo mundo faz tudo. Tudo rigorosamente igual. Tem opção. Tem preço. Tem cor. Tem diferença. Tem tamanho. Tem tudo. A toda hora. De manhã, de tarde, de noite, hoje, aqui, amanhã, lá. Tem tudo. Tudo. Tudo a toda hora. Mas o constrangimento, a estranheza, o sentimento de que eu continuo estrangeiro no meu próprio mundo, esse está cada dia mais universal. Um mundo em que a felicidade é tão fácil, que tem tudo e tanta coisa. Por que eu me sinto estranho? Diante de mim mesmo. Diante do outro que é igual a mim. Não há fórmula para isso. Não há resultado. Não há planilha. Não há tecnologia. Não há livro. Ele não vem dos Estados Unidos, nem da Europa. Ele não vem da África. E ele certamente não está embarcado na tecnologia automotiva alemã. Mas, com certeza, ele não pode ser encontrado na fuga da verdade, na mentira social e na desconstrução da fórmula do sucesso que vem embutido no diploma que você compra.